Música Durante o mês de setembro estão acontecendo várias ações em comemoração aos 108 anos de São Gotardo. Dentre elas a inauguração de uma ponte no Sapecado e também a pavimentação em Três Capões. Na tarde dessa quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, a Prefeitura Municipal de São Gotardo realizou a inauguração da ponte do Sapecado. Uma das oito pontes que ficaram danificadas devido às chuvas que aconteceram em 2022. Hoje acontece a inauguração da ponte do Sapecado e nós estamos aqui com a prefeita Denise para a gente falar sobre essa conquista para o município. Prefeita, na verdade essa ponte já está disponível há um tempo para a população, mas este momento é de inauguração. Isso, é um momento de celebração. A entrega já foi feita à população há algum tempo. Uma entrega importante porque garante o direito de ir e vir da população da zona rural. Essa ponte ficou comprometida com as chuvas do ano de 2020, então significa mais uma vitória da nossa gestão. Essa é uma das oito pontes que caíram durante o período da chuva e na verdade todas elas já estão disponíveis, agora está sendo só a inauguração. E como que é realmente hoje estar quase que concluindo todas essas pontes e reconstrução pós-chuva? É uma vitória, visto que foram pontes que não se esperava ter que construir. Essa aqui, por exemplo, inicialmente foi feita um paliativo e hoje ela foi terminada aqui definitiva. Então é uma vitória para a gestão, para a equipe, para o setor de desenvolvimento urbano. Durante o cronograma de eventos em comemoração aos 108 anos de São Gotardo, temos várias inaugurações e uma delas é em Três Capões. Denise, conta mais para a gente como que vai ser essa inauguração. Lá nos Três Capões nós teremos a inauguração dos bloquetes que foram feitos lá no nosso povoado. Então é uma entrega importante para a comunidade, especialmente nos dias de festa em que há reunião da comunidade. Então ter esse conforto lá, assim como em outras comunidades, é uma vitória também da nossa gestão. E esses bloquetes também já foram colocados em outras comunidades e ainda tem em outros lugares também. Sim, nós já fizemos a entrega para a comunidade do Cruzeiro e agora em seguida iniciaremos as obras na comunidade Vila Funchal. E também outra ação da programação em relação às comunidades é o Prefeito Itinerante, que também acontece em Três Capões. Como que acontece essa ação para os distritos? Sangô Itinerante é um projeto em que a Prefeitura vai até o cidadão. Então ela vai até a comunidade com serviços de saúde, de educação, de cadastro, sorteio de brindes, apresentação cultural, enfim. É o momento que as nossas equipes de todas as secretarias prepararam para você que está aí nas nossas comunidades. Vem sendo um sucesso e ainda teremos outras aí pelo mês de setembro. Fique de olho nas nossas redes sociais e na nossa programação. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti